Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor da plataforma Gonçalves Dias. Hoje a gente vai falar sobre questões envolvendo probabilidade, né? Probabilidade é um assunto bastante recorrente aí em todos os concursos, né? Dificilmente você tem um concurso que tenha matemática e não tenha probabilidade, tá? Um assunto mesmo bastante recortente e importante que a gente estude, né? Então vamos fazer primeiro uma revisãozinha, saber o que é probabilidade, quais são os seus elementos, né? Para que a gente possa resolver alguns problemas que já caíram em edições anteriores, né? Tanto do Enem como em questões de concurso, beleza? Então vem comigo. Galera, probabilidade, o que é probabilidade? Probabilidade é um cálculo que estabelece a chance de um evento acontecer. É um número que representa a chance. Qual é a chance que eu tenho de ganhar na megacena? Qual é a chance que eu tenho de ser sorteado? Então, esse tipo de situação é que a probabilidade ele estuda. Ele vai dar um número que vai te dar a chance de determinado acontecimento, né? De determinado evento acontecer, beleza? Bom, antes de a gente mostrar como é que calcula a probabilidade, nós precisamos saber de três coisas. Primeiro, a probabilidade trabalha com eventos aleatórios, tá? O que é um evento aleatório? É aquele que você não consegue prever o resultado, certo? Por exemplo, jogar um dado. Você vai jogar um dado para saber qual o valor que está na face superior. Agora, embora eu sei quais são os números que podem dar, mas você consegue prever e dizer, ah, exatamente vai dar um, vai dar dois, só se for um dado viciado, né? Mas se for um dado normal, esse é um experimento aleatório, você não sabe, tá? Você vai fazer um sorteio na sua sala, presentear um aluno, tem 40 alunos, vou pegar, botar o nome deles num saco e tirar uma pessoa, esse é um experimento aleatório, né? Então, experimento aleatório são aqueles acontecimentos que você não consegue saber o resultado, consegue prever, certo? Ele é aleatório, tá? É esse tipo de problema que a probabilidade, ele vai trabalhar, certo? Outro elemento importante que a gente saiba, o espaço amostral. O que é um espaço amostral? São todos os possíveis resultados, isso você tem, tá? A gente chama de espaço amostral daquele experimento aleatório. Então, se eu joguei um dado, certo? Quais são os resultados possíveis? Ah, um dado normal. Pode ser um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pronto. Esse aqui é meu espaço amostral. Quantos números tem o meu espaço amostral? Geralmente, a gente costuma usar a letra S para representar espaço amostral, mas isso não importa. Quantos elementos tem? No caso aqui, eu tenho seis elementos. Número de elementos do meu espaço amostral é um elemento importante para eu calcular a probabilidade, certo? Então, o que é espaço amostral? São todos os resultados possíveis de um determinado experimento aleatório, certo? Entendido esse conceito? E o que é um evento? Um evento, turma, é um acontecimento dentro do teu espaço amostral. Você vai calcular, por exemplo, a probabilidade de um evento acontecer. Por exemplo, um evento nessa nossa historinha aqui. Eu jogar e sair o número três. Sair o número três. O número três sair, aí eu jogar um dado. Então, sair o número três, ele é um evento, porque ele é um elemento que está dentro do teu espaço amostral, certo? Então, nesse caso aqui, o meu espaço amostral tem seis elementos, que é a quantidade total, e o meu é 20. O número de elementos do meu é 20, é igual a um. Então, são esses dois carinhas aqui que eu preciso para calcular a probabilidade do evento acontecer, certo? Então, eu preciso de um experimento aleatório. Dentro desse experimento aleatório, você tem os possíveis resultados, né? Se eu for fazer um sorteio com meus 40 alunos, no terceiro ano, lá do Jackson Lago, aí eu tenho 40 alunos no meu espaço amostral, certo? Ah, meu evento é tirar uma menina. Lá tem 12 meninas. Aí tem o meu evento, é a quantidade de meninas, certo? Ele está dentro do meu espaço amostral. Então, são esses três elementos que compõem o problema de probabilidade. Sim, pessoal, beleza, entendi tudo. Agora, como é que eu calculo, né? Como é que eu faço para calcular um problema de probabilidade? Muito simples, você vai fazer uma simples divisão. Então, a probabilidade de um evento acontecer, probabilidade de um evento acontecer, você vai simplesmente, ó, dividir, fazer uma divisão, de quê? Embaixo, no denominador, fica o número de elementos do espaço amostral. Elementos do meu espaço amostral. Certo? Aqui vai ficar o número de elementos possíveis. Ah, se eu fosse calcular, no caso aqui, a probabilidade de sair o número 3, eu vou colocar aqui embaixo 6, né? Quantidades possíveis. E aqui, em cima, o número de elementos do meu evento. Certo? Que é o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça tem quantos elementos? Já tem 1. Então, por exemplo, aqui seria 1 para 6. A chance de ocorrer, e você tirar o número 1, 3, quando você joga o dado, é uma chance de 1 para 6. Certo? Então, dessa forma que você determina a chance de um evento, um determinado evento acontecer. Beleza? Um exemplozinho. Parecido com o que a gente estava fazendo, só para a gente entender esse conceito. Ao jogar um dado, qual a probabilidade da face superior ser o número par? Ora, primeiro, quantos elementos tem o meu espaço amostral? Se eu tenho um dado, né? Tem 6 faces, um dado comum, então você bota 6. Desses 6, quantos são pares? Eu quero que seja par. Ora, o par tem o 2, o 4 e o 6. Então, o meu evento, o número dos elementos do meu evento, é igual a 3. Porque são 3 pares. Então, a probabilidade de acontecer esse evento é, é uma probabilidade de 3 para 6. Que você pode representar assim, pode até simplificar essa fração. Ou então, você pode dividir o 3 pelo 6. Se você fizer a divisão do 3 pelo 6, você vai encontrar, isso aqui é igual a 0,50. A probabilidade sempre vai de 0 a 1. Sempre. E, ou então, você pode representar através de porcentagem. Basta você multiplicar esse carinha aqui por 100, você vai ter 50%. Então, as 3 formas de você representar uma probabilidade. Na forma de fração, na forma de decimal, ou então na forma de porcentagem. Porcentagem, vamos para as questões agora dos concursos. Vem comigo para as questões. Vamos lá, pessoal. Então, vamos para a primeira questão. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos na categoria que o cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% são da cor cinza, 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor. Mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Disponibilizando aleatoriamente com a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Então, vamos lá, galera. Ele tem 120 veículos, né? Da cor branca é 20%. Você tem que calcular quanto é 20% de 120, né? Que basta multiplicar 120 por 0,20. Aí você vai ter que tem 24 veículos da cor branca, né? Da cor cinta é 40%. Então, você vai ter 120 multiplicado por 0,40. Você vai ter aqui, no caso, 48 veículos da cor cinza e 16 da cor vermelha, certo? E outras opções, né? Para saber aqui as outras opções, quanto é que falta, você vai somar 24 com 48 com 16. Para saber quantas ainda restam aqui de outras cores. Então, se eu fizer essa soma aqui, 4 mais 8, 12, dá 18, não é isso? Vai 1, 88, não é isso? Então, restam aí 80, 88 de outras cores. É isso? Oh, desculpa, 120, né? Tem que tirar essa 38. 120 menos 88. Então, restam aqui 32, é isso? 32 de outras cores. Beleza. Feito isso, turma, ele quer saber a probabilidade, como é que vai haver um sorteio aleatório, qual é a probabilidade de você, dele satisfazer. Esse cara, ele só não gosta de cor vermelha. Pode ser outra, pode ser branca, pode ser cinza. Então, o que você vai fazer? Quantas possibilidades aqui agradam ele? É o meu evento. O meu evento é agradar o cliente. O cliente, ele não quer que seja cor vermelha. Então, você vai tirar o 120 e tirar esse 16. Nem precisava fazer isso tudo, né? Ele só não gostava de cor vermelha. Então, você vai ter 16, 16, cor vermelha que não agrada a ele. Todas as outras agradam. Então, se todas as outras agradam, o número de elementos do teu evento vai ser igual a quanto? 104. Das 120 cores, 104 agrada o cliente. Então, a probabilidade de agradar ele, a probabilidade de agradar esse cliente, que é o evento E acontecer, vai ser o número de elementos do meu evento, que é 104. Não é isso? Sobre o total de carros que eu tenho é 120. Beleza? Então, a probabilidade é de 104 sobre 120. A resposta correta é a letra E de escola. Beleza? Vamos para a próxima questão, turminha. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos às pessoas com idade avançada, concedendo a estas, entre outros benefícios, a restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que, entre os idosos, a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade e que, em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Nessas condições, a probabilidade de João ser a sétima pessoa do grupo a receber sua restituição é... Beleza, galera? Então, o que acontece aqui? Se você analisar bem essa tabela, nós temos aqui quatro pessoas na sétima colocação. Todas essas, a Eloísa, o Mar, a Maria, o Pedro e o João, todos eles têm 75 anos. Então, nós temos quatro pessoas em sétimo. O que a questão falou? Quando isso acontecer, vai fazer um sorteio. Então, ele quer saber qual a probabilidade do João ser o sétimo colocado. Porque esse carinha aqui vai ser o sétimo, esse aqui vai ser o oitavo, o nono e o décimo. Não é isso? Então, esses quatro carinhas vão ser sorteados para saber quem vai ficar aqui em cima, quem vai ser o sétimo colocado. Ora, então, veja bem, turma. Probabilidade de um evento acontecer é o João, né? Ser o sorteado. Então, veja bem. O João vai ser sorteado e tem quantas pessoas a serem, vão participar desse sorteio? Quatro pessoas. Que são as quatro que estão em sétimo. Estão na mesma idade. Então, você tem quatro aqui, ó. Questão bem simples, mas requer interpretação. O meu evento é que seja o João o sorteado. João é um só elemento. Então, está aqui, ó. Número de elementos do meu evento, dividido por meu espaço amostral. Né, turminha? Então, a resposta correta da minha questão é a letra E. Um para quatro, ou vinte e cinco por cento. Então, aí você adequa a sua resposta às questões, né? Como os quesitos estão sendo dispostos. Na forma de fração. Então, você deixa na forma de fração. Próxima questão. Então, numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras. Inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam qualquer um desses idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola, ao acaso, e sabendo que ele não fala inglês, qual a probabilidade de que o aluno fale espanhol? Olha só, Toma. Muito, um instrumento bastante utilizado nos problemas de probabilidade é o diagrama de VEM, aquele conjunto que a gente usa, né? Quando ele fala, por exemplo, o pessoal, mas como é que pode ter 1.200, ele fala que 600 falam inglês, 500, e 300 não fala? Não está passando dos 300, dos 1.200? Está, porque é o seguinte, quando ele fala que 600 falam inglês, pode estar aqui o cara que fala inglês e que fala francês também. Quando ele fala que o cara fala francês, 500 falam francês, ele também está incluindo o cara que fala os dois. Por isso que eu coloquei esse conjunto aqui entrelaçado, porque esse espaço aqui, ele faz parte dos dois conjuntos, tá? Então, uma maneira de você resolver esse tipo de questão é distribuir nesse diagrama essas informações. Por exemplo, 300, eu vou colocar bem aqui, foi entrevistado, só que ele não fala nem inglês nem francês. Ele não está aqui dentro desses conjuntos, tá? Aí ele fala, turma, que 600 falam inglês e 500 falam francês, mas não quer dizer, isso é diferente dizer, que o cara fala só francês ou o cara fala só inglês. Porque se eu colocar esses 600, por exemplo, bem aqui, o que eu estou falando de errado? Que esse cara fala só inglês, porque essa parte do círculo aqui pertence apenas a esse conjunto, e a questão não disse isso. Assim como eu não posso colocar o 500 aqui, ó. Ah, professor, como é que eu faço? É o seguinte, tem uma quantidade que fala os dois. Não tem jeito. Então eu coloco o x aqui, ó. Preciso descobrir quem é esse cara, tá? E é o que acontece, aqui vai ficar os 600 menos esse x. Assim como o outro lado vai ficar 500, menos esse x. Aí sim, esse cara aqui fala só inglês, esse cara fala só francês, esse aqui é o cara que fala os dois, é que não fala nada. A soma dessas quatro parcelas tem que ser o quê? 1.200. Tá? Então vamos descobrir isso aí pra depois responder o que a questão pede. Então vou pegar os 600 menos x, mais x, mais 500, menos x, mais os 300. Isso aqui é igual a 1.200, né? Vamos reduzir um pouco isso aqui. Posso cortar esse menos x com mais x, não é isso? Posso somar 600 com 500, dá 1.100. Aqui vai dar 1.400, né? 1.400 menos x igual a 1.200. É isso? Se for levar o 1.400 pra lá, ele vai negativo. Você vai encontrar menos x igual a menos 200. Só surgiu da onde? Do 1.200 menos o 1.400. Passa negativo. Multiplicando isso por menos 1, né? Você vai encontrar que x é igual a 200. Aí, turma, dá pra você agora desvendar tudo, né? Quantos falam os dois? 200 pessoas falam os dois. Quantos falam só inglês? 600 menos 200? 400. Quantos falam só francês? 400 menos 200? 300. Agora a gente pode ter condições de responder o que ele pede. Olha a pergunta que ele faz. escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês. Então, essa turma aqui toda vai sair, ó. É uma probabilidade condicional isso aí. A gente vai fazer vídeo sobre isso. Sabendo que o cara não fala inglês. Ora, então o sorteio, ele vai ser feito apenas... Aqui, ó. Com essas 600 pessoas. Ele não fala inglês. Então, esse carinha é que ele não entra. Então, se ele... Que sabe que ele não fala inglês, qual é a probabilidade que ele fale a outra língua? Então, o que a gente vai fazer? Olha só. A probabilidade... De acontecer esse evento aí é... Vai ser igual. Ele fez o sorteio entre quantas pessoas? Quantas pessoas entre 600 pessoas? 600 pessoas. Qual que ele quer? Esse carinha aqui, ó. Que é o 300. 600 sobre 300. Agora, a gente tem que dar uma olhada como é que ele colocou essas opções, né? Porque aí está em forma de fração. Pode ser decimal. Então, ele colocou aqui na forma de fração, mas não 300 sobre 600. Nós podemos aqui simplificar. Aí você vai ter 1 sobre 2. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Então, galera, até a próxima. Tchau. Tchau.